Bora dessa porra menino, danadinho ao vivo Abração ao parceiro Jássico, C4 de Candéia, que abraço Jerry Produções gravando ao vivo Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos Lembrar isso aí quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração E vai morar no perco da decepção Você foi na minha vida A pior e que linda Você foi na minha vida A pior e que linda Eita corração menino Abraçar a moça de alto grande Olha Adrião Curtindo o show ao vivo Olha Sérgio Você morava no meu coração E o tempo todo a chave estava em suas mãos E vai morar no perco da decepção E vai morar no perco da decepção Você foi na minha vida A pior e que linda E vai morar no perco da decepção E vai morar no perco da... E aí É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Igual eu choro, agora eu não vou Agora vê se aprendi a pena, amor Mas para sair de fazer, amor A mala é falsa, amor Igual eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprendi a pena, amor Mas para sair de fazer, amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arruma minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor E como eu choro, agora eu não vou Agora vê se aprendi a pena, amor Mas para sair de fazer, amor A mala é falsa, amor E como eu choro, embora eu não vou Agora vê se aprendi a pena, amor Mas para sair de fazer, amor Eita, amor Ela pensou que ia me enganar Carinha de samba, recatada e dolar Mas se deu mal comigo não rolou A escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vá trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te pagar Amanheceu, pode ir embora Já tenho um ouvido esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu vim com o prate Na hora que amanhecer, pode ir embora Já tenho um ouvido esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu vim com o prate Bora nao, baixista e santa, que pera Ela pensou que ia me enganar Carinha de samba, recatada e dolar Mas se deu mal comigo não rolou A escola que ela veio, eu fui professor Se tu quer dinheiro, vá trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te pagar Amanheceu, pode ir embora Já tenho um ouvido esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu vim com o prate Olha que amanheceu, pode ir embora Já tenho um ouvido esperando lá fora Foi um prazer, mas pode ir Se der saudade, eu vim com o prate Para se apaixonar Entrei na rua, até lá com meu carro rebaixado O som do portão tava, toca do porra pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada, ela só viu Quando foi procurar com outro cara, ela fugiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prém Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prém De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O coração que é vagabundo Para dançar com a Raleine Vagabundo Entrei na rua, até lá com meu carro rebaixado O som do portão tava, toca do porra pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada, ela só viu Quando foi procurar com outro cara, ela fugiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prém Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prém De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo O coração que é vagabundo Com a rosa menina, cê da ladinha ao vivo Tá difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho para atrapalhar Seu pai não quer, sou uma mizinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sou uma mizinga Mas eu te amo demais, menina Me chamou de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Mas vamos se amar, viver momentos bons Sem pensar no depois Me chamou de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Mas vamos se amar, viver momentos bons Sem pensar no depois Seu pai não quer, sou uma mizinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sou uma mizinga Mas eu te amo demais, menina Abraça a moça do comercial Carminhos E vem mais para a região E tá difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho para atrapalhar E tá difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho para atrapalhar Seu pai não quer, sou uma mizinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sou uma mizinga Mas eu te amo demais, menina Me chamou de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons Sem pensar no depois Me chamou de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons Sem pensar no depois Seu pai não quer, sou uma mizinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sou uma mizinga Mas eu te amo demais, menina Eita, porrazana E é mais um sucesso Amor, Leandro Motos Troca e vende o melhor da região Foi o meu pai que me quis assim De Matelada e Raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim De Matelada e Raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Aonde eu chego é só na sede Noite e dia no meio da putaria O doutorzinho estourou Todo arrumado, só com a top do elevado Sou treinado e afamado Aonde eu chego tem amor Amor pra mim chegou o doutor Amor pra mim chegou o doutorzinho Amor pra mim chegou o doutorzinho Sou conhecido como o filho de papaizinho Amor pra mim chegou o doutorzinho Amor pra mim chegou o doutorzinho Amor pra mim chegou o doutorzinho Amor pra mim chegou o doutor Amor pra mim chegou o doutorzinho 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 Avô pra mim, chegou o doutorzinho Avô pra mim, chegou o doutorzinho Avô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho e papazinho É mais um sucesso, no mundo do Brasil Por que tá me brigando, querendo saber aonde vou estar Tá me suportando, tá me rasteando, deixa eu respirar Eu sou independente, não me derro na satisfação Você não é minha dona, sai da minha cova e não bruda não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Bora, Diogo, bota a Rirada Por que tá me brigando, querendo saber aonde vou estar Tá me suportando, tá me rasteando, deixa eu respirar Eu sou independente, não me derro na satisfação Você não é minha dona, sai da minha cova e não bruda não Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar Porque tenho meu emprego e meu dinheiro pra gastar Abraça a moçada da borracharia River Mar Vem, vamos tomar Vem, vamos tomar Vem, vamos tomar O que é isso? 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 Música 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 Abraçar a moçada da churrascaria Espaço VIP Música 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 Acreditar que estou sozinho Estou desprezado sem o seu carinho Sendo um escravo de uma solidão Eu amo E toda mãe estou sofrendo assim Também alguém que não gostou de mim Suportador de uma solidão Preciso De um homem que ame de verdade Pra construir uma felicidade Ser a bonda do meu coração Foi domingo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no teu coração Não consigo Acreditar que estou sozinho Estou desprezado sem os seus carinhos Sendo um escravo de uma solidão Eu amo E toda mãe estou sofrendo assim Também alguém que não gostou de mim Suportador de uma solidão Preciso De alguém que me ama de verdade Pra construir uma felicidade Que será a bonda do meu coração Abraçar a moçada do Boa Viagem Também mais a venda aqui onde deve Sendo aqui dentro É a moçada do Fortaleza Que é minha suficiência Toda moçada do sertão central Vai!